Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula vou ensinar como comandar o inversor CFW11 com uma HMI remota. Após instalar corretamente o inversor CFW11, obedecendo as recomendações do manual do usuário e de realizar o startup orientado, você pode comandar o motor. Este comando pode ser realizado de diversas maneiras, pela própria HMI ou por sinais externos ao inversor, potenciômetros, chaves, CLPs, redes de comunicação, entre outras formas. É possível executar o comando via HMI com ela acoplada no inversor ou em outros pontos, como mesas de comando ou porta de painéis. Para usar a própria HMI fornecida com o produto para comando externo ao inversor, deve ser utilizado um cabo com conectores DB9 macho e fêmea com conexões pino a pino, como, por exemplo, extensor de mouse ou Null Modem padrão de mercado. A distância máxima para este tipo de conexão é 10 metros. Em caso de distâncias maiores, é necessária a instalação de uma fonte de alimentação externa para a HMI, a fim de evitar problemas com queda de sinal. Neste exemplo, utilizaremos um cabo extensor de mouse. A conexão entre o inversor e a HMI é muito simples. Basta retirar a HMI do frontal do inversor e conectar o cabo entre os equipamentos. O inversor não precisa estar desenergizado para desconectar ou conectar a HMI. Desta forma, ela poderá ser fixada no local desejado, lembrando que todas as distâncias exatas para providenciar a abertura numa chapa podem ser verificadas no manual do usuário. Ainda existe a possibilidade de instalação de uma moldura para alocar a HMI, que proporciona um melhor acabamento e garante o grau de proteção IP56. Neste caso, deve ser providenciada uma abertura de 72 por 120 mm na chapa e fazer 5 furos de 4 mm para a passagem dos parafusos de fixação. Uma vez fixada a HMI, o inversor já pode ser operado ou parametrizado de acordo com a aplicação. O parâmetro que define a forma de operação, local ou remoto, é o P220. Com o conteúdo em 0, define-se um comando somente local. Com o conteúdo em 1, define-se um comando somente remoto. Com conteúdos diferentes de 0 e 1, haverá a possibilidade de operar hora em local, hora em remoto. De acordo com esta seleção, os 4 comandos básicos do motor devem ser ajustados nos seus parâmetros adequados. Veja no manual do produto as possibilidades de cada parâmetro. Mais informações sobre este inversor podem ser obtidas nas demais videoaulas, nos manuais deste produto, contatando nossa assistência técnica ou ainda realizando um curso no Centro de Treinamento de Clientes. Lembrando que o calendário está disponível em nosso site. Até a próxima! Até a próxima!